E aí a causa do caso concreto sobe para o Supremo e o Supremo decide, mas o Supremo só decidia para o caso concreto, tanto que era necessário oficiar o Senado, que discricionariamente retiraria ou não do mundo jurídico essa lei considerada inconstitucional. Ele podia decidir que não. Então, é o sistema norte-americano, em resumo. O problema é que lá nos Estados Unidos da América tem stare decisis, e no Brasil não tinha. O que eu quero dizer é que quando a Corte Suprema norte-americana, desde o século XVIII, decidia que uma determinada lei, uma determinada norma infraconstitucional era inconstitucional, a regra do stare decisis produzia efeito para todos os casos futuros, erga hominis. No Brasil, não. E continuaram os casos individuais repetitivos da mesma questão. Então, o sistema foi importado pela metade, de forma manca. Daí o infindável número de casos de processos iguais repetitivos em matéria tributária, previdenciária, do Supremo, etc. Ou seja, é claro que em 1965 foi introduzido o sistema concentrado, o efeito erga hominis pouco a pouco veio para as decisões do controle concentrado. Mas o importante saber, e eu não vou, já estou me estendendo demasiado no tema, é que com o efeito vinculante, se procura dar mais coerência ao sistema, procura-se dar força aos tribunais de superposição para que suas decisões, que digam exatamente o que aquela norma infraconstitucional diz, que isso produza efeitos erga hominis, efeitos gerais, para estancar a discussão. Se for matéria constitucional, decisão do Supremo. Fundamentalmente é esse o sistema. E o que é que vincula? Eu até vou ser muito rápido, eu não vou aqui me estender demais, sobre o histórico das alterações do novo CPC. Basicamente, o efeito vinculante já estava previsto no anteprojeto produzido em 2010, pela comissão presidida pelo ministro Luiz Fux, e cuja relatora geral foi a professora doutora Tereza Arruda Alvin Vambier. Foi uma comissão que já havia, já tinha previsão do efeito vinculante às decisões produzidas pelos tribunais, pelo Supremo e pelos tribunais superiores. Mas as normas eram genéricas, não havia maior efetividade. Na Câmara dos Deputados é que essas normas que acabaram sendo produzidas foram essencialmente aprovadas. Houve muita discussão. Eu tenho a impressão que talvez nós magistrados, com o nosso volume todo de trabalho e tal, e nossas associações, talvez não tenhamos discutido da maneira mais adequada, todas essas modificações. Não falo só dessa, do efeito vinculante, que está sendo tão criticado, mas o fato é que houve mais de 100 audiências públicas promovidas pelo Congresso Nacional, não só em Brasília, mas em todo o território nacional. Não dá para dizer que não foi discutido. Com participação intensa das associações, das entidades jurídicas, etc. E o fato é, e agora eu vou pedir que, por favor, se passe a projeção, vamos trabalhar com o que realmente resultou. Eu vou pedir para colocar o artigo 926, por favor, está na ordem numérica? Primeiro 926. Passou? Por favor, volte. Isso. O artigo 926 do CPC, do novo CPC, ele estabelece a regra geral que rege o sistema novo que foi introduzido e que os autores falam que realmente é o sistema de precedentes vinculantes. Precedentes e não súmulas, vejam bem. Há uma diferença importante a ser salientada. O artigo 926, como podem ver, eles estabelecem o princípio geral. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência. É um dever de coerência, é um dever que é inerente à função jurisdicional. E mantê-la estável, íntegra e coerente. Eu sei, a Dora está corretamente falando, tem que falar isso para a SDI 1. Todos nós estamos aprendendo. A subseção 1. Mas tem outras subseções também. Mas todos nós, sem dúvida. É isso que a gente tem que discutir aqui. Ela tem que ser mantida estável, íntegra e coerente. Vamos trabalhar primeiro esse caput. Esses adjetivos, essas qualificações são muito importantes. Não falavam, na versão original, de integridade e de coerência, falavam de estável. E isso foi colocado depois. Uma visão duorkiniana, a integridade do direito, Ronald Dworkin. Mas isso é muito teórico. Não é, Dworkin? Não vamos falar disso. Não vamos falar disso. Não, mas é importante. É importante. Vocês vão ver como é que é importante. Senão, não vamos entender o que vamos fazer. Tudo bem. Veja só. Há um dever geral de tutelar a segurança jurídica nas decisões judiciais, especialmente nas proferidas pelos tribunais superiores. Esse dever de uniformização, o que seria, o dever de uniformização. Passa a ser expressamente inadmissível que qualquer tribunal sustente mais de um entendimento simultaneamente. Vale o comentário, não é, Dora? Uniformizando o mais rapidamente possível suas eventuais decisões divergentes. Eu bem sei que muitas vezes a SDI oscila, mas é um momento de definição. É um momento de definição da SDI a respeito do tema. E isso tem que ser feito o mais rapidamente possível. Mas o papel da SDI é justamente uniformizar as decisões divergentes entre as turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Ela procura fazer isso. O dever de estabilidade. O dever de estabilidade. O que significa estabilidade? É preciso também evitar que a raça e o decidente, nós vamos definir rapidamente depois o que seja a raça e o decidente, quer dizer, o núcleo do precedente, o núcleo da decisão, seja modificado de maneira instável ou irracional. E, para modificá-lo, é preciso uma justificação potencializada, mais adequada do que simplesmente falar mudamos porque mudamos. É preciso justificar bem. Por quê? O dever de coerência. Vamos falar da coerência primeiro. As orientações oferecidas aos jurisdicionados pelos precedentes judiciais e pela jurisprudência devem ser vistas como um produto do Poder Judiciário, como um só. É aquilo que eu falei do estilhaçamento das decisões. Deve haver coerência e consistência. O que não significa que, em determinado caso, o precedente não seja aplicado. É a distinção, vamos falar disso. Mas é preciso que isso seja muito bem justificado. Porque é que, naquele caso, a não aplicação do precedente não torna, essa decisão que não aplica, uma decisão incoerente. É preciso explicar. Explicar bem. Às vezes sim, às vezes não. Integridade, que é o coração da visão pós-positivista do Orkiniana. A jurisprudência tem que ser mantida também racional. É muito parecido com a coerência. A decisão de hoje deve levar em conta o que antes já foi decidido pelo mesmo órgão antes. Estou falando do órgão de uniformização. E essa modificação também não pode ser uma modificação abrupta, sem uma justificativa fundada. É parecida a integridade com a coerência, mas é a visão da jurisprudência como um todo. Pois bem. Aqui, o parágrafo primeiro do artigo 926 dá um tratamento muito diferente no nosso sistema romano-germânico a essas decisões uniformizadoras, vamos chamar assim. Eu não quero chamar nem de precedente, nem de jurisprudência ainda. No common law, no sistema norte-americano, anglo-saxão, as decisões que servem de precedentes e que vão servir de norte para as futuras decisões, elas não produzem como resultado um enunciado, uma súmula do que foi decidido. Não é assim que funciona lá. Os futuros, os juízes dos casos futuros, quando têm que aplicar o precedente, têm que ler o precedente inteiro e têm que extrair do precedente o núcleo da decisão, o arrasio-decidente, o cerne da decisão. Mas eles têm que levar em conta as circunstâncias fáticas descritas naquele caso. A nossa visão ibérica, portuguesa, precisa de uma súmula, precisa de um resumo, de um sumo, de um sumo da decisão. Porque alguns dizem que é um reflexo da nossa formação positivista. Nós precisamos de uma regra geral e abstrata. Nós precisamos tirar daquele caso, daquele exemplo. O precedente é um exemplo. Um resumo. Qual é a conclusão disso tudo? E aí vem a súmula. Vem a súmula, vem a tese. Exatamente, Carlson. É uma tese abstrata. E isso é perigoso. É isso que os críticos desse modelo apontam. É isso que os norte-americanos e ingleses não fazem. Eles não fazem isso, porque acham que é perigoso. Porque descola do caso. Descola das circunstâncias fáticas do caso. Já estou entrando na interpretação e aplicação. E aí você vai produzir uma regra abstrata, genérica, quando, na verdade, você não está legislando e nem deve legislar. E isso vai virar uma coisa etérea, independente, que no futuro vai incidir sobre um caso para o qual essa regra não foi produzida, e nem deveria ter sido. E por isso é que se diz que lá os juízes do comum law são mais livres ao aplicar os precedentes. Porque os precedentes só se aplicam naqueles casos exatos. No resto, ele é livre. O juiz do comum law é mais livre. Ele tem poucas leis e tem poucos precedentes. Ou melhor, os precedentes não incidem tão facilmente assim. Aqui, quando você faz uma súmula, nós sabemos o que acontece. Muitas vezes, casos que não são iguais sofrem a incidência da mesma regra abstrata, que está literalmente colocada na súmula. É um perigo. Vamos falar disso um pouco mais daqui a pouco. Alguns autores até criticaram muito esse parágrafo primeiro, dizendo que não é bom. Mas o parágrafo primeiro disse, na forma estabelecida, e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Antes era um parágrafo único. Esse risco foi minorado por um ótimo acréscimo que se fez no parágrafo segundo. ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. A ideia foi justamente evitar esse perigo. Foi tentar amarrar os enunciados de súmula às circunstâncias do caso. Se vamos conseguir. Essa é a questão. Mas foi ótimo que se tivesse falado isso, porque tentou-se combinar os dois sistemas. O sistema tradicional brasileiro das súmulas, das normas gerais e abstratas, que não deveriam ser abstratas ou nem gerais, seriam as normas do caso concreto. Mas, talvez, bem operado esse parágrafo segundo, talvez esse perigo seja evitado. Bem, agora, o efeito disso, o artigo 927. O artigo 927, todos já conhecem, mas vejam, é o coração do efeito vinculante. Quem quiser saber se o novo CPC estabelece ou não o efeito vinculante das súmulas e precedentes, eu me refiro às novas, cuidado. Não as antigas, as que sejam produzidas já com essa concepção nova, de precedente. Tem que ler esse artigo. Basta a simples leitura desse artigo para que a conclusão, me pareça, seja clara. É verdade que, na penúltima versão do projeto, aquela que saiu do Senado, falava-se em efeito vinculante. E falava-se em precedentes. A versão final da Câmara tirou toda a referência à expressão precedentes, com exceção de uma só. Uma exceção só, que eu agora... Só uma... Acho que eles esqueceram de tirar. Fala de precedente. Mas eles tiraram. E só falaram que a observância é obrigatória. Melhor, eles falaram que os juízes ficam vinculados. A observância é a mesma coisa. Mas tiraram a expressão precedentes e não foram tão claros. Mas isso enfraqueceu um pouco, mas o resultado final é o mesmo. O que o artigo 927 fala? Diz que os juízes e os tribunais observarão. É taxativo e é impositivo. Bom, o item 1 é fácil. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Já havia. Dois, os enunciados de súmula vinculante. Já havia. Agora começa a novidade. Três, os acórdãos. Aqui falava-se em precedentes. Mudaram para acórdãos. Essa foi uma mudança final. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos. É o tema da minha segunda aula. Claro, com recurso de revista repetitivo. Mas os acórdãos produzidos nesses três procedimentos deverão ser observados pelos juízes e tribunais. Está aqui o efeito vinculante. Quatro, os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Claro, por simetria e pelo artigo 15 do novo Código de Processo Civil e pelo 769 da CLT, também os enunciados das súmulas do TST na sua matéria. Agora, vinculante ou não? O consenso na nossa comissão é que, na verdade, as súmulas anteriores, em princípio, não serão vinculantes, serão meramente persuasivas, a não ser que recebam um banho de legitimidade nova, se elas forem objeto de algum procedimento específico novo. Vamos ser genéricos assim. O nosso ato chegou a falar claramente que preferiu vincular isso a rácio decidente. O item 2 do artigo 15 da nossa Instrução Normativa 39. Eu não coloquei aqui, porque todos têm na pasta. Para os fins do artigo 489, para o primeiro inciso, os quinto e sexto, eu não falei nesses artigos, o ministro Aloysio já falou deles na sua palestra, brilhante palestra anterior, mas isso também reforça o efeito vinculante, porque não se considera fundamentada a decisão que deixar de aplicar esses precedentes, considerar-se-ão unicamente os precedentes referidos no item anterior, que estão listados aqui no item 1 do artigo 15, inclusive as súmulas do TST e as súmulas de regional não conflitante com o súmulo OJ do TST, que contenham explícita referência aos fundamentos determinantes da decisão. Isso é para efeito de fundamentação. Cuidado, não estou dizendo do efeito vinculante, de ser prefeito de fundamentação. Não quero confundir as coisas. Mas, de qualquer maneira, prosseguindo, o inciso quinto é o mais importante nesse sentido, é quase que uma questão subsidiária, a questão subsidiária. Repito o caput, os juízes e os tribunais observarão, cinco, a orientação, essa expressão surgiu também na versão final, a orientação. Para não falar em efeito vinculante, colocaram a orientação. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. O nosso ato também, me parece que com toda razão, menciona também no item 1 do artigo 15, na alínea E. A decisão do plenário, do órgão especial ou da sessão especializada competente para uniformizar a jurisprudência do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou do Tribunal Superior do Trabalho. A penúltima versão que foi alterada na Câmara, a versão do Senado, era a mais precisa a respeito. Falava disso, claramente. Mas eu entendo que aqui não há nenhum problema em atribuir esses efeitos ao órgão uniformizador do Tribunal Superior do Trabalho a respeito dessa matéria. Me parece que é correta essa leitura, essa adaptação às nossas peculiaridades trabalhistas, até em função da lei que criou as subsessões e as sessões. De qualquer maneira, esse efeito vinculante se projeta também em outros artigos do CPC. Eu pediria, por favor, que voltasse agora numericamente ao artigo 311.2. Vejam o que diz o artigo 311.2. 311, isso. Tutela de evidência. Sabem que é tutela de evidência, não vou aqui teorizar agora, haverá uma palestra específica do ministro Augusto César, salvo engano, sobre tutela provisória. A tutela da evidência é aquela em que não há discussão séria a respeito do pedido inicial produzido. A defesa não é séria, a matéria é quase que incontroversa. E uma das hipóteses de possibilidade de concessão imediata dessa tutela de evidência pelo julgador está no artigo 311. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Vejam que não há necessidade de perículo em mora. Não há necessidade. O autor tem direito à produção imediata dos efeitos de mérito da sua pretensão inicial, mesmo não havendo perículo em mora, porque o seu direito é evidente. Não tem sentido demorar na satisfação. É essa a lógica, a ética da tutela de evidência. É diferente da tutela de urgência. Basta que seja evidente. Ele não tem por que esperar o resultado. Quando, dois, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, portanto, não tem controvérsia fática, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. O juiz está... tem que dar imediatamente os efeitos de mérito. O efeito... não só é vinculante, como é imediato. É para valer. É muito forte esse preceito. Outro preceito, na mesma linha, o 332, por favor. O 332 do novo CPC trata da improcedência eliminar dos pedidos iniciais. Outra providência que já foi adotada no CPC anterior, mas é muito forte. O autor entra com a ação, o juiz fala, não vou citar a parte contrária, seu pedido é improcede. Acabou. A improcedência eliminar dos pedidos é muito grave, é muito forte. Não vou nem citar a parte contrária. Não é? É isso. Quando? Está logo ali. Eu não coloquei o inciso. Mas quando a pretensão do autor contraria enunciado de súmula do STF ou do STJ. Se a pretensão inicial contraria esse enunciado de súmula, acabou. Improcede. Extingue o processo com julgamento de mérito. Acabou. Pois é, é um negócio muito forte. É claro, vamos ler o artigo, nas causas que dispensem a fase instrutória. Quer dizer, matéria é só de direito. Cuidado. Também não vamos exagerar. O juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente, é mérito, improcedente o pedido, que contrariar, um, enunciado de súmula do STF e STJ. Dois, acordam proferido pelo STF ou pelo STJ, e leia-se TST, em julgamento de recursos repetitivos. Três, entendimento, orientação, entendimento, nunca precedente. Mudaram. entendimento, firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Quatro, enunciado de súmula de TJ sobre direito local. Isso, no nosso ato, nós falamos que esse artigo é aplicável ao processo do trabalho com adaptações. 3.3.2. Onde é que está? O sétimo, não é? Exatamente, obrigado. O artigo sétimo, aplicam-se ao processo do trabalho as normas do artigo 3.3.2 do CPC com as necessárias adaptações à legislação ao processo com o trabalhista. E aí nós citamos, nós citamos aqui os itens 1 a 4. Inclusive, é muito interessante, enunciado de súmula de tribunal regional do trabalho, vejam que nós reforçamos aí as instâncias regionais. nós procuramos reforçar. E é uma adaptação do tribunal de justiça, do inciso correspondente ao tribunal de justiça. Enunciado de súmula de tribunal regional do trabalho sobre direito local. Não vai chegar aqui. Convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que não exceda a jurisdição do respectivo tribunal. Não legislamos, nós aplicamos, e está dito aqui, o artigo 896B da CLT, a contrário do censo, mas extraímos essa consequência da legislação trabalhista. Bem, tem mais outro artigo importante que reforça o efeito vinculante. Artigo 496, por favor. Artigo 496, 496, o caput diz o seguinte, a remessa necessária, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, se não depois de confirmada pelo tribunal, a sentença, inciso 4º, na folha seguinte, parágrafo 4º, perdão, dizendo que não se aplica a remessa necessária quando a sentença estiver fundada em súmula de tribunal superior. não precisa de mandar. Então, não tem remessa necessária, também dá um efeito prático para a súmula. Se a decisão de primeiro grau, mesmo contrária à fazenda pública, for no sentido da súmula do tribunal superior, não tem remessa necessária. E por aí vai. Olha lá, as mesmas situações, não vou ficar repetindo, mas, em vez de precedente, usaram entendimento, mudaram para entendimento dos casos todos. Então, é esta a situação. O artigo 927, parágrafo 2º e 4º, nem precisa colocar, eles tratam do overruling e do distinguishing, da distinção, e eu vou tratar disso logo em seguida. Então, não há necessidade agora. O artigo 489, já bem salientado pelo ministro Aloysio, na sua palestra anterior, ele ainda reforça mais esse efeito vinculante, só para matar a questão. O artigo 489, no seu parágrafo 1º, e nós também, no nosso ato, deixamos claro que entendemos perfeitamente aplicável, por inteiro, ao processo do trabalho, esse artigo 489, que trata da fundamentação da sentença, ele estabelece, no parágrafo 1º, que não se considera fundamentada a qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, vamos direto ao item 6, pode colocar, por favor, artigo 489, ele está na projeção? 489, inciso 6, tem a impressão que está. Não se considera fundamentada a qualquer decisão judicial, interlocutória, sentença ou acórdão, que, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, foi aí que eles esqueceram, eles mantiveram o precedente, felizmente, a expressão sobreviveu na revisão final. Então, ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, é o distinguishing, ou a superação do entendimento, é o overruling, é a modificação. Então, a contrário do senso, o que está sendo dito aí? O juiz só pode deixar de aplicar o precedente ou o enunciado, o enunciado súmula, a jurisprudência ou o precedente invocado pela parte, se ele mostrar que tem distinção, ou se ele disser, não, esse precedente está superado pelo próprio órgão que o editou. Se ele não fizer isso, a decisão dele não se considera fundamentada. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL